É uma pergunta que todo mundo faz pra mim nas redes sociais. Paola, você come macarrão instantâneo? Não como. E eu vou te falar por quê. Porque isso aqui que a gente vai fazer agora, um macarrão caseiro com molho de tomate bem bom, dá pra fazer em meia hora e pra mim isso é instantâneo. Essa é uma receita que eu carrego nas veias. Eu amo fazer massa, eu amo fazer molho de tomate e eu gosto muito quando as pessoas falam eu vou fazer massa com molho rústico de tomate porque eu quero ver o que se entende por rústico. É uma palavra que se fala muito no MasterChef e que muitas vezes vem a definir uma coisa que deu errado. Eu coloquei água pra ferver e eu vou pôr mais água pra ferver. Primeiro passo, a água está fervendo. Segundo passo, vou fazer a massa. Eu particularmente gosto de usar os ovos de casca marrom, os ovos caipira. Eu tenho aqui a farinha de trigo comum, farinha de trigo normal que você compra em qualquer mercado. E eu tenho aqui farinha melhor pra massa italiana, que é trigo de grão duro. E é o famoso trigo que deixa a massa al dente. Pode ser que você queira fazer em casa e não tenha. Pode ser feita com farinha de trigo comum. Eu vou trabalhar com farinha de trigo de grão duro, com gema e ovo, com um pouco de água e um pouco de sal. Por que o cozinheiro usa tantos bowls? Porque na cozinha a gente faz uma coisa, quando cozinha, que chama missão plástica, que é uma palavra em francês, uma expressão em francês, que quer dizer meio que deixar tudo pronto. E eu vou usar uma gema. Então vou guardar a clara. Sempre experimenta. Mas eu vou deixar um, porque eu preciso ver se de fato a minha massa precisa mais. As massas precisam ser duras quando a gente faz uma massa caseira. Se a massa precisa de um pouco mais de líquido, se a gente já colocou dois ovos e uma gema pra 200 gramas de farinha, às vezes é apenas um pouco de água. Então eu vou deixar a batedeira amassar. Tá vendo o barulho? A batedeira fez um barulho diferente porque a massa já se soltou. Ó. A massa está quase pronta e agora eu vou manipular a massa sem sujar as mãos. Esse é o ponto de uma massa. Sobretudo quando eu tenho pouco tempo pra descansar a massa. Porque o ideal é na hora que você faz a massa, deixá-la descansar, pelo menos uma ou duas horas. Mas isso em uma satisfação é impossível. Então eu vou fazer o molho de tomate com tomate, alho, azeite de oliva, sal e manjericão. Muito simples. Eu vou aproveitar meu tempo e eu vou cozinhar brevemente os meus tomates na mesma água que eu vou fazer a massa. meu alho, meus tomates vão sair da água. Alho, louro, sal, azeite. Pimenta calabresa ou peperontino ou uma pimentinha pra dar uma alegria. Eu vou tirar um pouco da semente e eu vou apertar um pouco o tomate numa peneira e voltar pra tábua. É fundamental que os tomates estejam maduros. Vou pôr azeite, louro, tomate, um pouquinho desse peperontino que eu te falei ou pimenta calabresa, sal marinho, pimenta ao reino. Um pouco de manjericão. E eu vou colocar uma tampa porque o que eu quero é que o tomate solte a água, alho e peperontino com um pouco de sal. E eu vou colocar ele agora porque se eu tivesse colocado ele primeiro ele ia ficar muito, ia fritar demais, sabe? Vou usar essa água que tem sal e que tem os tomates por aqui. Ó, isso aqui é tempo real, tá? Aqui não tem assistentes. Eu tô correndo agora porque a massa tem muita umidade. Então antes de colocá-la aqui eu vou deixar ela mais fina. Ai, meu Deus! Aí. Corro. Agora eu entendo porque que eles correm. Falta sal. Eu sei que falta sal pelo cheiro, sabia? Por mais um pouquinho de sêmola. Quando o meu molho de tomate tá pronto eu vou colocar uns belíssimos pedaços de manteiga e deixar derreter dentro do molho. Vou tirar o louro. massa na frigideira. Pouco de queijo embaixo. queijo porque massa com tomate sem queijo pra mim não existe. Para tudo. O queijo